De novo, tá gravando de novo. Isso aqui, ó, esse remédio aqui, isso aqui é pra tirar a orelha. Orelha não, olheiras. Olheiras, entendeu? Então, ela vai agora abrir um olho pra vocês verem. A olheira dela. Tira aí, bem. Tira. Tu tá gravando pro YouTube, hein? Tá sendo visto no planeta todo. Olha ali a olheira. Tá vendo? Olha ali. Cheio de olheira. Ela enxerga mal. Cheio de olheira. Ela viu a olheira ali. Tá? Tá, então bota a banana aí. Casca de banana. A pressão dela, normal, pra ela, tem que ser 16. Não. 16 não. Por 9. Tá até 17. Tá tudo bem. Se a pressão tiver 12 por 8, ela fica em pânico. Porque ela diz que não é a pressão. Eu fico tonta bem. Eu fico tonta e mole. Não é a pressão dela. Ela fica tonta. Tonta e mole. Ela é o outro ser. Eu fico tonta e mole. 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 Tchau.